Saudações, meus amigos! Quarta-feira, toda esta semana, tá muito conturbada, mas agora eu vou pedir pra você que pare, pare um pouco, vou pedir que você preste atenção, porque depois que acabar este vídeo aqui, você vai entender, de uma vez, é por todas, o porquê eu, você, todos nós, todos do YouTube, das ruas, das redes sociais, do WhatsApp, de todo lugar, das casas, das ruas, amigos, familiares, todo mundo precisa se unir em um propósito, em uma empreitada única, que é conseguir aprovar o voto impresso. Você vai, meu amigo, nós precisamos de uma forma...